Bom, estamos de volta, vamos fazer o nosso tradicional review do Ignite, estávamos discutindo agora há pouco aqui, eu e o Armando e o Custódio, Custódio está chegando agora nesses reviews, né, então agora vai ter que ser inserido para os próximos para a gente não perder essa tradição, né, infelizmente esse evento foi online, eu falo infelizmente porque quem acompanha a gente sabe que é bem divertida aí desses eventos, principalmente quando a gente encontra os coleguinhas que não vê há muito tempo. Bom, estamos aqui eu, Thiago Custódio, Marcos Nogueira e Armando Lacerda e vamos começar, né, vamos começar falando de Ignite 2020, deixa eu começar pelo Portuga, Portuga, o que você achou da abertura do evento pelo Satya? Eu achei que, para quem viu a review que a gente fez sobre o build, primeiro que tudo, o background é o mesmo, né, começa logo por aí, achei que ele, poupar dinheiro com background, não achei muito Microsoft, depois achei um pouco, para Keynote, achei um pouco básico demais, ele nos Keynotes que ele dava nos Ignites anteriores, era bem, bem legal, com inúmeras, inúmeras novidades que ele tinha, quando a gente estava, a gente estava os três juntos no Ignite 2019, ele anunciou o Arc, o Azure Arc, que foi um dos maiores, uma das maiores, aqui, pelo aquilo que eu consegui ver, aquilo que ele anunciou, além das, de algumas novidades do Teams, que já estava à espera, foi o Linux, foi o Edge no Linux, eu acho que isso foi, foi o auge do Keynotes. De resto... É engraçado isso, eu tenho uma opinião diferente, mas eu vou deixar todo mundo, todo mundo trazer sua, sua ideia, porque eu acho que essa, essa conversa aqui vai dar, vai dar uma discussão boa, vamos, por favor. Vai dar, porque em termos de infraestrutura, ele não mencionou muito, e essa é a minha área, né, o bom deste, desta review é que a gente tem diferentes profissionais de diferentes áreas. Na área de infraestrutura, ele deixou, na minha opinião, claro, deixou um pouco a quem, e isto é um evento de infraestrutura, basicamente mais de infraestrutura do que de desenvolvimento. Ah, não sei porque é essa cara, Jorge, mas, teoricamente é, o Ignite é mais, é mais infraestrutura de desenvolvimento. Nós temos o Build, que é muito mais de desenvolvimento do que infraestrutura, embora já esteja um pouco, ah, mixado, ah, mas este é muito mais tendência para infraestrutura, ah, do que para, para, ah, para o desenvolvimento. Tanto que isto vem, o Ignite vem do TechEd, e TechEd era só base, quase, tipo, 80%, 90%, mais ou menos, infraestrutura. Obviamente tinha só uma coisa de desenvolvimento, ah, mas era mais virado para essa área. Quando ele virou, quando ele virou, quando ele virou Ignite, ele virou muito mais corporação usando Microsoft em amplos sentidos, do que efetivamente continuar esse legado do desenvolvimento, né, que foi a união do, daquele que tinha de gestão com o TechEd, com outros e, junto com isso. O Ignite era gerido pela, era gerido e desenvolvido pelaquilo, se não me engano, ah, pela equipa técnica, ah, ou seja, ele é, não era a equipa de marketing da Microsoft. O Ignite é totalmente, ah, gerido pela equipa de marketing. É muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Tanto que havia algumas sessões de nível 400 que eram muitíssimo boas e nível 300 que eram muitíssimo boas, mas o Ignite começou a, na minha, aliás, na minha opinião, começou a valer pelas palestras dos MVPs no teatro. Aquelas palestras de 20 minutos em que não há marketing nenhum, é direto num assunto em que você realmente tira proveito disso, ah, nos últimos dois anos foi onde eu realmente tirei muito mais. Eu praticamente quase não ia às grandes outras palestras, às, às breakouts, né, porque elas estavam todas gravadas. Eu ia muito mais ver o que é que estava a ser feito no, 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 que eles chamam de, do theater sessions, nas sessões de, 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 do anfitriado que era no, naquele auditório, não é auditório, era naquela sala comum, né, que eu, eu e tu fizemos algumas, o Armando também fez, ah, que eu acho que são sessões que traz. O que você pode chegar a fazer no, 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 no Ignite de, não, ainda não foi. E essas sessões pra mim são as sessões que traziam muito valor. Eu acho que isso a gente perdeu esse ano no online, nós perdemos isso, nós perdemos essa, essa integração, isso aí que você tá falando, né, que é o, é o chão de fábrica, é onde o, realmente, o negócio mói a cana, né, que é o seguinte, meu, eu tô fazendo isso aqui, tô juntando com isso aqui, tá dando erro naquilo lá, a gente mesmo apresentou projetos que estavam em andamento, que hoje estão em produção aqui, usando tecnologias que estão entrando no ar agora, né, então é, esse, esse chão de fábrica, realmente, eu acho que, que é um negócio legal, mas vamos, vamos voltar pro, 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 pra abertura, né, é, Armandão, o que que você achou do, 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 do Keynote de abertura? Eu achei o Keynote muito legal, contrário do meu amigo Marcos, eu achei o Keynote muito legal em vários aspectos, começando pelo aspecto que o Marcos falou, né, que o background é o mesmo, o meu background é o mesmo há seis meses, então eu achei muito legal eles acharem uma forma de alinhar com o contexto que todo mundo tá vivendo, igual do Portugal também, tá, tem o mesmo background. Ele mudou, ele mudou, ele mudou, tem uma mudança aí. Não, é o mesmo instante ali atrás. Não, é um instante totalmente nova, eu inclusive acompanhei a montagem. É verdade. Porque ele me foi, se estou montando e tal. Então desculpa aí, de qualquer forma, o meu background não mudou, igual a galera toda que eu trabalho, meus clientes, aquelas paradas todas. Então, eu achei... Mas, Orban, convenhemos, você não tem o mesmo, o mesmo background que a Microsoft, né? Acho que as contas bancárias são um bocadinho diferentes, né? É, mas o fato de eles terem optado por uma ostentação, eu achei um negócio legal. Porque tá todo mundo no perrengue. O Marcos, ele tem, assim, páfia canadense, esse negócio. Não é questão disso, é questão de que... Os nossos clientes são mais educados, isso é verdade. Se você for comparar, uma coisa é que é... Eu, de uma forma, entendo que eles tenham o mesmo, ou querem dar o mesmo. Aquilo não é a casa dele, aquilo não é... É uma sala dentro da Microsoft, que eles, basicamente, colocaram diferentes decorações. Mas eu tinha acolhido com aquilo e achei que era a sala da casa dele, no primeiro momento. E eu me senti... O senhor moderador, você me fez uma pergunta... Exato, irmão. Vamos deixar o Armando. Vamos encerrar a minha fala aqui, vou acabar. Eu vou botar ele daqui a pouco, pode deixar. Por favor, Armando, continue. Tiago, custódia é assim, custódia o tempo inteiro, assusta não. Mas então, continuando. Eu achei a palestra dele boa nesse contexto em que ele se identificou com a galera que estava assistindo. Isso foi um negócio legal, de uma forma bem sublimar. Ele não forçou a barra, simplesmente foi a mesma coisa, você vê. O Marcos pegou de primeira, o mesmo background da outra vez. Em termos de conteúdo, o Marcos está certo. O TechEdge sempre foi muito de infraestrutura. Mas a proposta do Ignite, quando ele saiu cinco anos atrás, seis anos atrás, quando ele juntou o SharePoint Conference, ele juntou um monte de outras conferences que tinham e tal, e falou, agora vai ser um negócio mais abrangente e tudo mais. E aqui, entre nós, a galera que ouve, que escuta o seu podcast e esse vídeo aqui, Juárdia, quando a gente fala de cloud, quando a gente fala especificamente de cloud, por exemplo, a minha área, minha área de banco de dados. Eu sempre certifiquei em infraestrutura, sempre certifiquei em Windows Server, sempre certifiquei com tudo isso, porque eu precisava saber dessas coisas para o meu banco de dados funcionar direito. Chegar para o cara lá e falar, meu irmão, olha só, se a controladora não está direito, se o barramento não está legal, blá, blá, blá. Hoje em dia, eu não sinto mais a necessidade disso. Eu continuo, continuo fazendo minhas provas de infra para manter a cabeça atualizada e tudo mais e tal, mas com a nuvem e a pegada da Microsoft hoje em dia totalmente na nuvem, o foco de infra diminuiu muito. Existe, especialmente na sua área, Juárdia, IoT e tudo mais e tal, existe, mas o foco de infra passou a ser bem mais específico, Nietzsche, né, que a gente fala aqui, e não é mais o centro do negócio. A gente vai romper rapidinho, né, Armando? A gente está rodando aí mais de 53%, eu acho, de VMs em Linux, né, e muitos dos produtos dela estão rodando em Linux, que é no caso da minha parte de dados, por exemplo, Postgres e MySQL rodam em cima de Linux, né, eles têm firewall Windows na frente deles, mas eles jogam todos em cima de plataforma Linux. Então, eu não senti muita falta, estou implicando com o meu amigo português, eu não senti muita falta da parte de infraestrutura, mas o que eu senti falta um pouco foi a questão de falar um pouco mais das comunidades. Existem alguns projetos, né, a gente viu até no Build, né, que tinha aqui Imagine Cup, o pessoal falou um pouco e tal, essa questão de inovação de comunidade fez um pouco de falta para mim na comunicação dele. Mas do lado corporativo e do lado de produtos e serviços, eu achei que foi uma boa ênfase, especificamente, você vê que não teve tanta ênfase no quantum computing desse ano, ele não falou, né, ano passado teve uma pegada boa de quantum computing lá, introduzindo, durante dois anos, na verdade, foi ter essa pegada, hoje já não se fala mais tanto, embora a Microsoft tenha acabado de liberar o .NET Framework para quantum computing, sei lá, três meses atrás, quatro meses atrás. Então, quer dizer, estava fresquinho, né, podia ter comentado, mas, de qualquer forma, essa parte de infra não está tanto no foco mais. Mas, no modo geral, eu consegui entender mais ou menos aonde que é o foco da empresa, para onde que ela está andando, que é essa parte de serviços e a parte, principalmente, de colocar inteligência artificial de forma responsável em todos os aspectos de computação, tanto de infra, quanto de end-user, de usuário final. Custódio, o que você achou da abertura lá do Satya? Então, eu concordo mais com o Armando do que com o Marcos. Você fez assim. da proposta, né, e pegando um gancho aqui do que ele falou, eu, particularmente, não participei de nenhum evento Ignite, né, mas a proposta, a mensagem ali é bem isso que ele falou, né, então, eu vejo da seguinte maneira. Os times, né, eles têm planejamento de entrega de features de um ano inteiro, basicamente, né. E aí, algumas coisas que estão próximas do build, eles anunciam no build, e algumas coisas que estão próximas do Ignite, eles anunciam no Ignite, né. É dessa maneira que eu vejo, né, não tanto foco mais em infra, foco mais em... Obviamente, o build tem um foco maior em developers, mas significa que não tem nada de dev no Ignite. Eu só quero fazer um quarenta aqui. Não, 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 agora não é o momento de você falar. É o momento perfeito, porque quando eu falo de infraestrutura, eu falo mais de anunciamentos de Azure como a plataforma base para todos os serviços que estão aqui falados. E eu não senti que a plataforma base fosse devidamente adressada. Concordo com você. Porque é isso que eu estou a falar, nomeadamente, de sentir um pouco que o... o keynote do Satya não tenha dirigido um pouco... Tenha faltado a parte do Azure. Porque ele foi para a parte de serviços, como a parte do Dynamics, mostrou aquela parte toda de integração de data, tudo e mais alguma coisa. A parte da IoT não mostrou muito, só uns videozinhos de algumas coisas que eles fizeram no final, que geralmente é sempre uma parte que ele gosta, ou pelo menos que a gente via dele de falar. E você, especialmente Jorge, era uma área que você tinha muito interesse. Eu não senti muito que ele tocou mais, ele quase passou a bola para vídeos que já tinham sido produzidos e para alguma coisa. E na parte de Azure foi a parte que eu senti realmente, porque para mim que estava à espera de algumas coisas boas que estavam aí no forno, não foram anunciadas muito por ele e o mais que foi anunciado foi a parte do Teams que eu realmente achei legal para, nomeadamente para a questão do Virtual Desktop, do Windows Virtual Desktop por exemplo, e a parte do Edge no Linux. Ok? So nice to have, mas não é o must have. Foi o que eu achei, é só que eu faço esse parênteses. Isso que você falou confundo contigo e a minha pegada nisso é a seguinte, durante dois e três anos tinha que colocar o Azure up front porque precisava da adoção. Todo mundo tem que saber o que é o Azure, todo mundo tem que entrar, comprar a ideia e tal. O fato dele não ter que empurrar isso mais para mim me diz que o Azure já está lá. Não é o fato mais de você usar o Cloud não. Qual o serviço que você quer usar do Cloud? Com certeza. O curioso é que nós três já falamos, eu quero saber qual a opinião do Jorge. Eu entendo a mágoa do Portuga. Ele se sentiu ferido e solido em um momento onde precisamos de infraestrutura e a gente tem operado alguns projetos aqui onde a gente tem batido muito de frente nessa mesma fala. e eu vou dizer porque eu gostei tanto do Keynote desse ano frente ao dos outros anos. Que talvez na minha visão técnica como a do Portuga é, como a sua, Armando, custódio, a gente vive muito o nível baixo do técnico, da implementação, do novo release que sai naquele dia a dia, naquela coisa. mas, como o Armando citou, é importante o não empurrar mais, é tão importante quanto trazer a novidade de base. E esse Keynote para mim, por exemplo, na parte de IoT, o que eu gostei mais foi que o termo IoT não foi usado. Porque a gente parou de tentar dizer que eu tenho que falar de internet das coisas e a gente partiu agora para um universo onde eu tenho o universo conectado, onde eu tenho o mundo físico falando com o mundo virtual, onde eu tenho serviços de ad computing trafegando dados de forma transparente, que era o que preconizava há muito tempo as bases todas quando a gente falava de IoT, principalmente em mundo acadêmico. Então, é muito bacana esse ponto. Agora, eu entendo essa mágoa do Portuga, porque realmente é um evento onde a gente ia e, brother, você sabia do lançamento, do negócio, da coisa toda. E aí, eu volto na questão que eu comecei, a minha fala, que é a questão dos projetos, onde se eu chegar e dizer assim, a gente vai usar uma conexão de não sei o que para fazer a ligação do Edge com o IoT Hub e aí eu tenho um tráfego em dois protocolos diferentes. Não interessa isso. Interessa é o seguinte, como é que eu vou ligar isso aqui? Como é que eu vou trazer aquilo lá? Eu tenho na Microsoft um porto seguro para fazer isso? Eu tenho uma base que funciona como um porto seguro para que eu consiga executar esse meu plano de ação? Eu acho que isso foi muito bem delimitado no Keynote. Agora, um ponto que eu acho que falta e aí eu só... Rapidinho, essa pegada sua. eu vi o seu nome escrito na parada lá na hora que ele estava falando na hora que ele estava falando do Flight Simulator. Ele estava olha o Flight Simulator estava parado, acho que a última versão foi em 2004, alguma coisa, e esse agora é 2020. Aí ele falou essa é a nossa visão de criar Digital Twins para que você tenha uma experiência misturada entre real e virtual. e aí você colocou aquilo ali. Aí ele falou que essa foi uma sacada boa. Foi. E quando você faz isso, você retira desse contexto um nível técnico absurdo que ele tem que ser extrapolado. É assim, não adianta eu chegar e dizer o seguinte, escuta, meu irmão, você tem um prédio, são 32 andares e a gente vai transformar metadados de plug and play de dispositivos trafegando LoRaWAN, Nuno... O cara disse, o que você vai fazer aqui? Eu vou pegar o seu prédio e vou transformar um espelho do seu prédio virtual para que você tanto olhe o funcionamento quanto altere o funcionamento na nuvem e ela se replique para a ponta. E é isso que vai acontecer. E a isso damos o nome de Digital Twins. Ponto. Acabou-se. Está vendido o produto. Agora, o ponto que o cara quer saber é o seguinte, escuta, e se eu precisar abrir um ticket de suporte? E se eu precisar integrar alguma coisa? E se eu precisar fazer não sei o que lá? E se eu precisar de uma conexão de dados com alguma outra coisa? Se eu precisar salvar meus dados? E eu tenho custo para isso? O custo me dá sustentação para fazer? Essa é a grande realidade que eu acho que foi passada nesse keynote e que é extremamente importante a gente começar a falar. Agora, tem um ponto que aí eu vivo um pouco a mágoa do Portuga do seguinte, em muito, a parte de infraestrutura é relegada. Ela é colocada aside, e aí você diz assim, não, é porque hoje eu não estou mais fazendo isso, não estou mais fazendo aquilo. Vou te trazer aqui realidade. A gente entregou um projeto recentemente e o projeto parou, parou por causa de infraestrutura. por quê? Eu não conseguia conexão de um ponto para outro, quando conseguia o negócio não dava certo, quando fazia o cara bloqueava outra coisa, o serviço tinha que estar num ponto, mas ninguém fazia o negócio estar naquele ponto, tinha que levantar algumas coisas internamente, eu tinha problemas internos, ou seja, a gente está vivendo uma era onde cada vez mais a gente viu e a gente falou disso há anos atrás aqui, do direto na nuvem, do não, a gente tem tudo rodando na nuvem, a gente está vendo uma era nova agora dizendo o seguinte, é legal ter tudo na nuvem, é muito bom, a nuvem está funcionando perfeitamente bem, mas a computação na borda está se fazendo necessária, porque a gente começou a desligar um monte de coisa, começou a tirar um monte de coisa e agora a gente precisa voltar, só que se a gente for voltar e dar um rollback no como era antes, eu não vou conseguir fazer, então hoje fala-se muito de edge computing, fala-se muito de fog computing, fala-se muito de borda, fala-se muito de roteadores mais inteligentes, fala-se muito de pegar pequenos dispositivos e transformar aquilo num condensador de uma série de coisas, fazer inferência, rodar num hardware desse tamanho lá na ponta de inteligência artificial e isso não vai funcionar se não tiver bons profissionais de infraestrutura, se não tiver pessoas que conheçam a fundo pelo menos o que é a implementação de uma pilha de protocolo e que hoje a gente não tem porque está todo mundo focando muito no keynote que foi feito, por exemplo, do Carol Lé e diz assim, é tudo as a service, I'm fine, eu não tenho que entender porra nenhuma disso aqui, eu não tenho que ter mais nada aqui, eu tenho que ter uma conexão de internet e a gente está vendo agora em época de pandemia algumas coisas antigas voltarem a ser faladas e coisas que nunca deviam ter deixado de ser faladas, por exemplo, segurança, hoje está todo mundo trabalhando em casa, aí está todo mundo desesperado para colocar VPN nos cantos, ainda que se esquece que não é bem assim que o negócio toca, não é tão simples assim, aqui no escritório a gente teve que botar um servidor dentro do escritório de novo, eu não tinha isso cara, há muito tempo, mas eu estou com gente do lado de fora que precisa trabalhar, a gente tem licença de software que rodava numa máquina e agora está começando a rodar, não vale a pena eu botar isso na nuvem, às vezes vale a pena eu botar isso aqui na ponta porque está ligado no hardware que já está funcionando dentro do escritório e aí começa todo esse universo de novo, então eu entendo essa visão de que realmente faltou a parte geek, a parte mais lançamentos e tudo mais, mas eu acho que no formato que foi apresentado este ano, vale muito mais para que a gente consiga crescer essa adoção, essa utilização e consiga ver o todo, a gente não viu o todo. Eu concordo com você, só que muita gente faz, isso pode ser uma mudança, isso pode ser uma mudança que futuramente eu particularmente vou ter um pouco mais de atenção é que a gente geralmente via no keynote esses pequenos tipo, quase como fazendo um paralelismo como um cinema como um trailer tipo, olha, vai ver isto e depois tu ias procurar a sessão e tu ias procurar esse subject ou esse assunto mais em detalhe. Como passou muito ao lado eu próprio tive que perder um pouco mais tempo após o keynote para entender o que é que ia acontecer ou seja, isso faz, tudo bem que este keynote era um keynote que era, este evento foi um evento diferente, foram três dias somente, não cinco como a gente tinha de antes, eram 24 horas mas uma das coisas que eu li de muita gente dizer é que isto era muita gravação, havia muito pouco live. Isso, na verdade esse ponto é justamente por conta do momento que a gente está vivendo. O que acontece? Quando o Ignite era presencial eu sei porque eu acompanho bastidores e etc e tal e existe um time ou uma pessoa não sei dizer que é tipo um coach de palestra e aí fica assistindo essa palavra aqui você troca por essa não gesticula dessa maneira gesticula daquela enfim para maximizar a palestra e sendo virtual eu não sei se o pessoal não teve tempo ou não se encontrou ou se a dinâmica é diferente mas eu posso dizer que foi justamente por conta disso tivemos menos palestras e muita coisa gravada justamente porque não tinha necessidade de ser ouvido você fez ensaiou está tudo bem gravou eu não sei eu não concordo com você com a história tem duas coisas eu participei de quatro palestras eu apresentei uma com algumas outras pessoas que foi ao vivo no caso mas não foi no caso aquela até foi foi um con até foi uma palestra sobre learning que foi ao vivo então todas aquelas eram ao vivo todos todos eles foram ao vivo por exemplo a palestra de Synapse apresentou a gravação mas o Savin estava ali respondendo as perguntas nos que iam passando no chat live eu estava com ele lá era um time de oito a gente estava ali no chat live e quando acabou aquilo dali ele falou olha a gente vai estar live agora no ATE no Ask the Experts pinta lá para a gente continuar conversando sobre a ação por mais de meia hora então quer dizer a palestra a grande maioria delas foi gravada a gente sabe como é que é às vezes o negócio está um chabula na hora o negócio dá errado vai fazer um demo trava ou qualquer coisa lá e tal o próprio Savin quando estava apresentando para os MVPs a palestra dele ele foi fazer uma apresentação aquela parte de 3 milhões e poucos de registros no segundo aquilo ali deu chabu na hora que estava fazendo ao vivo por qualquer motivo sempre dá então particularmente eu não vejo dificuldade no negócio ter sido gravado de não ter sido ao vivo não perdeu espontaneidade pelo menos acho que eu participei que eu vi não perdeu espontaneidade e tinha uma galera por trás ali ao vivo conversando com quem estava fazendo pergunta que é uma coisa que você não tem no vivo eu acho que não foi a questão custódio do coach não o coach eu acho que é um negócio legal eu participei de uma sessão eu participei de duas sessões dessa de coach e que cara mudaram a minha forma de olhar algumas coisas de colocar coisas nos slides e tudo mais o pessoal realmente é bem criterioso quanto a isso claro que eu apresentei uma breakout até hoje só ou seja o resto foi todas essas de arena e theater e os meetups cara que pra mim era foi o que o Marcos falou que aquilo pra mim era sensacional eu apresentei um com o Armando que tinha acho que 10 pessoas cara foram 10 pessoas que a gente fez uma mesa redonda e começamos a discutir coisas e o cara sacou um diagrama do meio do negócio de se está dando erro nisso aqui eu disse não cara o erro não é por causa disso daquilo mas eu acho que é muito o que o Armando falou da ideia do seguinte a gente está vivendo uma problemática atual aonde eu tenho internet sobrecarregada principalmente em residências a gente aqui está vivendo isso meu escritório é dentro de um terreno residencial então a gente tem chegada de internet residencial eu tenho 3 bandas de internet hoje e pra conseguir fazer um um load balance um failover disso aqui pra conseguir atender e olha que a gente aqui não tem tráfego quase que nenhum mas eu vivo de estar nesse negócio online o Marcos ajudou a gente aqui a desenhar inicialmente o servidor Janete também e a gente desenhou aqui um servidor pra fazer isso mas essa eu acho que é uma problemática que trouxe a esse evento a necessidade dessas palestras gravadas que vocês estão falando que é o que o Armando falou ele disse assim meu vai que na hora que você está ali o negócio trava e você fica ali congelado eu concordo eu concordo eu concordo com você tecnicamente mas cara estamos a falar da Microsoft sim sim eu concordo com você estamos a falar da Microsoft estamos a falar de vender nuvem vender tudo vender streamline vender everything esse é o problema essa é uma visão problemática do negócio eu não ia chegar tão a fundo porque a crítica foi essa cara a crítica foi essa como é que a Microsoft que tem isto a esmagadora maioria é gravado é gravado e eu fiquei assim naquela cara ele tem quando eu vi comecei a ver essa essa thread o cara até tem uma certa razão não é porque é a mesma coisa você é vendedor de Volkswagen e aparece na casa dos seus pais com o Mercedes cara não tem lógica é não eu não concordo com essa comparação não sei se é isso não mas eu gosto da ideia de que sim deveríamos ter tido mais lives assim mas o que o Armando trouxe eu participei de dois de dois Ask the Experts e cara live total e a gente teve problema na hora a gente teve bugs na hora entendeu de a câmera deu problema deu não sei o que deu não sei o que lá então assim acontece mas eu acho que foi mais por causa disso efetivamente né e o que não faltou na minha visão pelo menos nos que eu participei né foi exatamente essa parte de que tinha muita gente por trás que as vezes né o pessoal que está nos ouvindo aqui acha que não tem ninguém ali atrás tinha palestra por exemplo que tinha doze pessoas para responder perguntas eu estava em uma que tinha mais de doze pessoas então é é um time muito grande meu conversando num chat privado por trás para responder da melhor forma possível para publicar da melhor forma possível para triar as perguntas imbeciloides né que sempre acontece o cara que quer só aparecer quer chamar atenção né então é e que acaba atrapalhando porque você está ali vendo o negócio um pipeline comendo aqui de coisa né então é eu acho que teve muito esforço disso para funcionar acho que foi um evento muito legal foi mas eu vou te falar um negócio cara eu fico muito triste de assistir um evento como esse online até porque a gente participa dos bastidores a gente participa do dia a dia Armando a gente chega uma semana antes geralmente né assim porra vai curtir um pouco que é o momento de dar aquela descansada depois é uma semana que é pior do que uma semana de trabalho muito pior a gente acorda seis e meia da manhã está todo mundo de pé um já falando com o outro onde é que você está vai tomar café em qual lugar e não sei o que escuta fulano está aqui conversando sobre um negócio que te interessa ou vem aqui pega aqui um panfleto de não sei o que já foi lá não sei aonde fazendo estou indo para a palestra tal depois a gente se reúne conversa festa de noite e festa de noite é onde você conhece pessoas do mundo inteiro que você vai ter um um networking bacana aí para trocar informação porque são pessoas que estão na mesma vibe que você isso a gente não teve por mais que você diga tinha uma sala virtual lá nego estava fazendo foto tinha um fotoboof do times não sei se vocês chegaram a ver que o pessoal publicava no twitter eu cheguei a fazer a foto mas depois eu disse assim ah meu que deprê publicar isso aqui velho não vou fazer cara não vou juro não vou fazer porque eu estou acostumado a ir lá para fazer a foto aí vem alguém aparece de baixo faz não sei o que tem pô você lembra daquilo como se você tivesse saudade do negócio há tanto tempo que me bateu uma deprê que eu disse não vou publicar essa porra não vou fazer até ele tem a porra da foto Jorge Jorge 100% o evento né foi bem mais vazio do que ele normalmente é é foi foi porque Ignite pelo menos na minha cabeça Ignite está envolvido um monte de coisa está envolvido meus buddies a galera que eu vou lá encontrar então pô não impliquei com português lá não vi você não vi a galera das minhas seitas entendeu e aí essa deprê rolou no face no meu caso rolou no face ah é certeza eu vendo aquelas coisas e a foto do crew você viu a foto do crew é aí o que aconteceu mano o evento em si esse evento em si foi bem mais vazio do que o que normalmente é em função de tudo isso que você já falou tem esse detalhe que o Marcos comentou também que foi um evento de 48 horas ao invés de um evento de 5 dias de 8, 10 horas por dia no salão fora os paralelos mas por outro lado tem um lance legal assim não tem nem muito sentido assim não é nem tão importante assim mas a galera sempre falava deve ser um dinheirão que a Microsoft ganha com Ignite né e aí porque foi deu pra ver aqui né foi online o gasto por infraestrutura foi mínimo praticamente embarcado no que ele já normalmente já tem então o evento saiu free né e colocou toda a mesma galera pra falar eu lamentei aí já não tem mais nada a ver com a palestra do Sato que você comentou perguntou aí primeiro o Jorge mas eu lamentei o tempo né o fato das palestras serem de meia hora realmente exprimiu pra caramba e não havia diferença sabe o que eu senti mais falta isso foi um lado lamentável é eu senti eu senti falta de que tudo era taxado por meia hora entendeu tudo Ask the Experts tudo era taxado por meia hora onde eu senti mais falta foi obviamente que é impossível ter num evento online mas é é naquela área em que eu não sei se o custódio está habituado a isso mas eu sei que você Armando e o Jorge também que é a área que a gente está lá no chão na área do theater onde vem aquele cara e diz assim oh expo hall um expo hall onde a gente está lá no boot não é lá das áreas onde a gente muitas vezes fica lá tipo zumbi não é e o cara vem oh eu vi que você deu uma palestra e eu tenho uma pergunta para fazer a você e aí o cara vai e pega e pega o que você tem mais falta é isso pega numa caneta tem um whiteboard lá e começa e começa a debater essa parte foi um evento mais vazio foi um evento mais vazio foi um evento mais vazio foi um evento muito taxado não interessa foi um evento muito taxado não houve palestras sem ser pelo menos daquilo que eu vi posso estar enganado sem ser Microsoft não houve eu não sei o Asset Experts não houve pouca gente que realmente participou fora disso foi extremamente duas palestras eu acho a Intel deu a Nutanix também deu acho que foi a Nutanix a NetApp também ou seja fora isso foi hiper mega concentrado em Microsoft e realmente os breakouts que eram que eram coisas que a gente tinha MVPs os MVPs da elite que iam lá e falavam e essa parte toda não houve a parte de comunidades foi muito desejante perdeu muito eu acho que perdeu bastante tinha até existia teve uma parte até em português aqui que o pessoal fez eu achei legal é legal tudo isso para mim tudo isso para mim todo esse lado negativo para mim é muito bom porque força voltar a um modelo antigo perfeito perfeito então para mim isso tudo é muito bom mostrar que poxa ter virtual para a galera que falava não precisa para que viajar vamos fazer virtual está aprovado não é a mesma coisa cara o build foi o build foi o que foi o Ignite é o que é e pronto mas nós vivemos num mundo diferente não sabemos para o ano e a gente vai ter agora outra grande perda para o mercado de tecnologia que é a CES que é o evento que lança as coisas para o ano esse ano é virtual vai ser virtual também? cara é assim acabou o evento porque para mim virou distribuição de flyer virou distribuição de cartão é um diretório você pega um diretório e diz assim soluções de IoT aí você vai lá e assiste um vídeo meu não é isso né e eu acho que é importante isso acontecer o lance da CES sempre foi chegar e tocar né ver qual é tocar pelo amor de Deus cara o tanto de coisa que eu descobri na CES o tanto de coisa que a CES me fez sair dali passar semanas estudando novas tecnologias que era o que o cara estava aplicando como é que ele conseguia colocar um negócio naquele formato entendeu e a mesma coisa a gente viu se repetir agora né eu também concordo com você Armando que bom que isso aconteceu que bom que a gente está vendo que há necessidade né de um mundo real se não aquele second life teria brilhado tanto né e o negócio faliu né então assim não é real né então a gente vê que não é não é bem real esse negócio da gente viver nesse universo separado cada um trancado em seu silo e assim só se unindo de vez em quando bom vamos o Armando vai trazer agora ainda bem que deu errado porque se não ano que vem ia ser assim ó ai Armando isso aí é lastimável cara eu tenho um negócio desse aqui isso aqui ia ser assim ano que vem a pessoa ignite o Expo Hall desse ano lá para quem passeou aliás quem está aqui nos ouvindo né dê uma olhada né acho que ainda está disponível mas você passeava virtualmente aí você diz assim mano de novo a mesma coisa do fotobuf lá do 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 Teams eu disse que deprei isso aqui companheiro pelo amor de Deus a galera que acompanha no podcast eu botei um aparelho de realidade virtual no room Mixed Reality da Microsoft né é cara eu acho que não acho que não bom vamos retomar né a gente entrou no tema de melancolia total sofrendo chorar é foi esse negócio totalmente old school demais né a gente está ficando velho custódia está até perdida diz assim pô que estilo velho né mano que desgraça esse monte de velho vamos falar de tecnologia então vamos então vamos falar da TechPix que foi lançada recentemente né e que tem aí algumas algumas novas funcionalidades vamos lá quem quer começar aí pelas novidades que mais gostou aí dos lançamentos eu posso começar já que fui o primeiro a falar de sobre fazer você foi chato no começo trouxe um tema ruim falou mal aí entrou essa melancolia graças a você então vai custódio por favor vamos lá depois ficar falando mal do cara né dizendo que não concorda com as coisas que o cara fala primeira vez que o cara vem né não pode ser agressivo não mas é bom que ele não concorda né tem pontos de vista diferente não não levanta esse ponto não não levanta a bola não custódio não não vamos deixar ele lá continua continua algumas coisas que eu gostei né no dia 2 teve o keynote lá do Scott Huntsman and Friends né que é mais focado para a Tech e ali a gente pôde ver alguns dos serviços que de fato foram lançados só que na prática né e aí teve um determinado momento lá que era uma demo eles estavam fazendo como se fosse câmera de segurança dentro de um prédio né e aí a câmera ela conseguia detectar por exemplo se o espaço entre uma pessoa e outra estava sendo respeitado né por conta aí do coronavírus né tem essa restrição né acho que são dois metros entre uma pessoa e outra né e esse na verdade é um serviço que foi lançado que é um serviço em cima da parte de visão dos serviços cognitivos né que ele é de geospatial né então ele consegue realmente inferir esse tipo de coisa se a distância entre um objeto A e B se está dentro de determinado range etc não apenas identificar o que tem na imagem mas também a distância entre um objeto e o isso eu achei legal teve um outro serviço que foi lançado que eles chamaram aqui de Metrics Advisor né o Metrics Advisor ele é eu não sei se ele foi feito em cima do de detecção de anomalia ou se de fato são coisas distintas né mas é basicamente isso então você tem lá um time series né e aí ele vai analisar os dados a fim de detectar não só anomalias mas alguns insights né em determinados períodos ali do seu time series isso é bem legal como por exemplo eu tenho um amigo ele tem uma startup no Brasil de instalação de energia solar né e aí ele veio me perguntar uns meses atrás né se eu conheci alguma coisa na época não conhecia eu falava ó tenho que desenvolver e é justamente a aplicação desse serviço de Metrics Advisor né então por exemplo você pluga nos dados da o painel ali qualquer coisa do tipo né e aí você consegue identificar anomalia por exemplo se teve sei lá pico de energia se se tem alguma anomalia ali né enfim sem de fato você tenha programado então só pelos dados que chegam ali ele já consegue fazer analogias esses foram da parte dos serviços comunitivos teve mais um que eu gostei que tem a ver da última vez que a gente conversou Jorge do Codespaces né esse mesmo que note teve uma parte muito legal do do Abel né Abel One junto com o Scott Hansen que eles fizeram o Abel fez uma demo ele pegou um Surface Goal de primeira geração assim com o hardware limitadíssimo né e aí ele instalou só a casca do Visual Studio né e aí o Visual Studio agora ele tem uma integração com o Cold Space então ele fez desde baixar o projeto efetuar alteração compilar etc tudo via Cold Space Visual Studio rodando aí num hardware de baixa potência digamos assim né isso foi bem legal foi bem rápido né acho que a demo toda durou sei lá 3 minutos algo assim esse é um lance bacana né esse Cold Space é um lance que tá tá começando a tomar corpo né da última vez que a gente gravou eu falei até até comentei né que eu disse assim ah não sei se se eu consigo ver isso na minha área aqui pro pessoal desenvolver alguma coisa e teve uma demo que foi feita exatamente com o que você tá falando aí só que usando hardware ou seja eu vou levantar o ambiente pra fazer o setup do firmware e tudo isso foi feito dentro do GitHub né com o cara indo lá no código no botãozinho dizendo código executar e aí você levanta o ambiente o ambiente tá pronto pra você isso é sensacional né isso é sensacional eu acho que o GitHub o GitHub em si né depois que a Microsoft comprou que muita gente foi contrário eu vi muita gente falando um monte de água aí na rede né ai agora não vou mais usar vou tirar meu cor tira tira essa porra aí joga essa desgraça no lixo e não sei o que mas é existe lógico né a problemática de compliance e se eu sou um concorrente né tem esse esse problema todo óbvio né mas vamos combinar que os últimos tempos pro GitHub tem sido muito sadios né o que tem surgido de coisa dentro do GitHub minha nossa senhora né inclusive tem gente já perguntando na rede se morreu o DevOps e se é a hora de migrar tudo pro GitHub né e que eu eu não vejo muito isso né eu gosto muito da ideia do DevOps pra pra um negócio mais com a gestão mais centralizada e tudo mais mais empresarial mais empresarial é agora por exemplo projetos menores e pequenos mesmo que empresariais eu acho que o GitHub tem uma pegada mais mais lean né ele vai mais vai mais fluido vai mais rápido pro cara conseguir levantar ali né e uma coisa simples consegue sair muito mais muito mais prática vamos lá o que mais passar a bola pro Armando aí fala vai lá Armandão a minha área de dados foi foi muito boa né teve muita coisa legal na minha área de dados pra falar da interseção com a parte do Jorge o SQL Edge veio GA né agora no no Ignite o que é legal teve umas umas últimas melhoramentos desculpa uns últimos melhoramentos né melhoramento de última hora lá em questão de portabilidade time series também então foi 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 um lance legal qualquer dia desse quero pegar outro projeto com o Jorge pra gente brincar com isso daí que o projeto que eu tô agora tá mexendo com outra área não é com essa área aí então foi eu achei que foi bacana virar aquilo porque do ponto de vista particular eu tava lá no MVP agora pode falar que já saiu né mas eu tava dois anos atrás eu tava lá no MVP Summit o primeiro que eu participei o cara falou olha a gente tá começando esse projeto olha que legal e agora saiu o GA e você pode ter uma ideia né que os caras ficaram cozinhando isso aí por dois anos até sair em GA tem muito esforço no negócio pra ele ficar fácil do jeito que tá e tranquilo pra fazer do jeito que tá então com a área de IoT teve essa daí na área de banco propriamente dito foi muito legal ver que investimentos foram feitos e novidades vieram na área de Postgrease e MySQL não é muito a área que eu trabalho mas é até uma informação assim que não é muito popular eu acho que o pessoal não fica falando muito mas quando se fala em migração de Oracle On-Premise pra Microsoft Cloud pro Azure quando se fala desses dois se você tá fazendo uma portabilidade você tá saindo de um sistema indo pro outro querendo levar só os dados você pode ir pra SQL em qualquer momento mas quando você tá querendo sair do Oracle e não tá querendo pro Oracle Cloud pro Microsoft pra que manter um certo nível de compatibilidade quem leva a carga lá é o Postgrease a Microsoft sugere migração de Oracle pra On-Premise pra Nuvem em Postgrease e existe um certo grau de compatibilidade nisso daí nem tudo que funciona em Oracle vai funcionar no Postgrease é claro mas existem vários casos de sucesso nisso daí então vê que eles continuaram investindo nisso que eles aumentaram certas capacidades e vieram com a parte do Serverless como CosmosDB também veio com CosmosDB em Serverless Serverless o Price Seed Serverless que é muito legal tem suas limitações você não pode não é pra carga pesada mas 5.000 RUs até que também não é tão baixo assim então foram novidades bem-vindas especificamente na parte de dados da minha parte em particular daquilo que eu gosto de trabalhar que é Big Data e Data Warehousing grandes transformações de dados e tudo mais finalmente ficou mais claro pra todo mundo o que o Synapse é ano passado quando saiu o Synapse na nossa conversa dessa conversa aqui do ano passado o pessoal eu falei o que é Synapse eu falei abre o portal aí você vai ver do lado tem Power BI tem mais não sei o que por enquanto o Synapse é isso não tem mais nada pra mostrar pra você mas o Ciclo DW com um negócio diferente o Ciclo DW com os ícones novos na barra lateral pra você integrar algumas coisas mais fáceis e que é bom é bom ainda não sei bem o que é mas eu sei mas é bom você tem que gritar em mim gritar em minha palavra naquela época o Synapse propriamente Jorge a coisa é tão confusa ajudou tanta gente nesse ano que passou foi legal isso se você tiver se você criou o Synapse lá e criou dois, três o que foi se você for lá no portal e colocar Synapse ele só vai aparecer o novo ah bem desculpa ele só vai aparecer o tradicional o que está em DA o Synapse Se você quiser trabalhar com o que foi dito agora o portal se você colocar Synapse ele não acha tem que colocar SQL porque a coisa está ainda nessa parte de cooking ainda ele aparece escrito como Synapse mas naqueles filtros que tem lá se você procurar para o Synapse ele filtra fora ele não filtra dentro o que é muito engraçado mas ficou agora ficou bem mais evidente o que o Synapse é e para que ele veio toda essa plataforma de integração pulando a ingestão o IoT Hub está fora mas do IoT Hub num portal numa ponta para dentro é Synapse de fora a fora então um um engineer um engenheiro de dados ele pode entrar lá na nuvem e falar não vou fazer o meu projeto ponto a ponto serviço a serviço porque eu estou entregando coisas que são meio disparas então ele vai lá e pega o Databricks dele ele vai lá e pega o ADF dele ele vai lá e pega um banco qualquer que ele queira usar dois ou três e coloca a ferramenta de pesquisa de dados lá na frente para os cientistas de dados então ele vai gerenciar isso tudo no granular no um a um ou ele vai no Synapse que agora está public preview já tem alguns meses e pode usar as novidades que os caras colocaram uma das novidades assim que eu achei mais bacana que eles colocaram à disposição agora é uma coisa que só existia do lado do do Sparks do lado do Sparks você vai no Machine Learning Studio e aí você cria o seu o seu modelo de Machine Learning e aí você quer colocar aquilo em produção o Synapse não permitia que você colocasse em produção na base relacional você só podia colocar no Sparks agora você já pode colocar no lado relacional também e o mais legal é que se você tiver com seus dados do lado relacional e você tiver com seu modelo no Machine Learning e quiser treinar o seu modelo você pode treinar o seu modelo usando o poder computacional do Synapse você não precisa criar um cluster de VM lá para processar os dados lá migrar os dados e processar os dados lá você já está pagando o Synapse o Synapse já está na sua conta mesmo é previsionado então você roda o modelo computacional usando as CPUs do Synapse isso foi bacana demais né tinha que ter sido dois anos atrás mas está muito legal está muito legal eu gosto destes momentos em que em que o Armando vibra com estas coisas parece que o sangue dele quase ferve quando fala isto é uma coisa que eu gosto muito de você o Armando o Armando é a figura mais Microsoft que eu conheço não é muito mais eu nunca vi isso o fato é o design veja bem se o cara está no Machine Learning qualquer curso que fosse o ambiente eu quero treinar o meu modelo eu vou ter que subir um cluster e treinar aquele modelo eu vou pagar uma grana para aquele cluster estar rodando e esse cluster vai precisar dos dados então eu vou ter que trazer sei lá 3, 4, 5 terabytes de dados de algum lugar para próximo desse cluster para esse cluster poder trabalhar e ele ficar lá no lake ou algum canto se esse negócio já está dentro do meu modelo relacional que fosse Oracle mas já está dentro do meu modelo relacional e eu não ter que tirar ele para fora do meu modelo relacional e esperar esse tempo de passagem para chegar lá não, eu vou pegar o código do Machine Learning e vou trazer para dentro do meu poder computacional relacional e vou fazer executar ele ali é praticamente um ELT cara nossa do jeito que o Armando fala parece até que há uma economia financeira monstra mas o ambiente do Synapse eu não sei se melhorar não sei se o cluster não sai mais barato não Armando nesse processamento aí mas é isso mesmo não sai mais barato não você está coberto de reserva não sai mais barato não preste atenção eu vou pagar para você tomar conta eu vou pagar eu vou pagar X por um cluster que vai rodar os dados do meu para terminar o meu modelo eu vou pagar X esse cluster vai rodar sei lá um dia para processar esse negócio o dado precisa estar disponível se eu for fazer conexão com o banco esse negócio vai demorar 10 dias então eu tenho que tirar os dados do banco e jogar no Lake para ele poder processar rápido e aí tem esse tempo de processar de jogar o dado para o Lake mais o custo dessas transferências se tiver mais o custo dessas transferências se for um modelo privado onde você está trabalhando de vinete então de vinete para vinete você vai pagar uma grana extra aí que está se você comparar esse modelo segmentado com o Synapse e o custo o Synapse é mais caro mas se você não tem esse custo e você já tem o Synapse aí você está do lado bom da história é para a gente concordar não não precisa estou só falando pela cara dele ele não concorda com isso não o português está zen ali não concorda 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 com o que? bora quer mais Armandão? tem muita mais coisa eu não vou ocupar o teu tempo se tiver mais tempo eu volto depois mas tem um monte de novidade na parte de AI que também foi muito interessante falando em parte de AI vocês fizeram algum dos cloud challenges para ganhar vou fazer para ganhar a certificação aliás quem está nos ouvindo existe uns desafios que você pode fazer até o meio de outubro se não me engano você terminando eles na verdade quando você termina já o primeiro acho que você já leva o voucher passa qualquer um você ganha um voucher de certificação que isso tinha no evento presencial quem estava inscrito podia ir lá e fazer uma prova e também existia nos Ignites Detour que eu não sei se vai rolar esse ano porque já rolou esse e era virtual então já era o Detour eu participei do último em Chicago em Chicago não desculpe em Washington para ser sincero eu gostei mais desse modelo porque quando era lá no pavilhão tinha que ir caindo de booth em booth pegar carimbada aquele negócio todo um troço chato do caramba esse não eu sentei para fazer fiz o challenge de Power Apps para ver como é que o Artificial Intelligence estava lá dentro do Power Apps foi tranquilo foi super interessante bem informativo e ganhei meu voucher eu vou fazer eu vou fazer semana que vem essa semana eu tenho meu desafio é terminar de escrever minha dissertação então eu não faço mais absolutamente nada enquanto eu não terminar isso mas depois eu vou fazer o Pustódio eu estou escutando isso há dois meses essa terça essa dissertação até Armando eu estou escrevendo um negócio está ficando bem legal vamos lá vamos lá cara o que eu mais gostei foi primeiro que tudo foi com essa situação toda do mundo atual foi a Microsoft realmente reforçar a parte do data center do Azure em que agora as coisas estão bem mais integradas entre regiões dentro da mesma região em data center com a viability zones ou seja com as zonas de a gente já pode ter muito mais resiliência e alta disponibilidade dentro dos data centers a parte foi bom foi bom ver que eles deram atenção a isso eles tiveram alguns percalços alguns anos atrás quando um dos data centers da região foi abaixo eles viram que poderiam melhorar melhoraram e foi muito bom ver essa parte de resto a parte quando se fala de híbrido e a parte de infra e a parte de migração sim a parte agora de Kubernetes que você pode pôr agora no Azure ACI que é a parte que você pode colocar na ponta você já pode ter cluster já pode ter Kubernetes na ponta já pode fazer essa parte toda a parte do backup está muito mais robusta que era uma parte que era um dos pontos de venda que eles eu ouço muita gente de infraestrutura a falar de entrada para a nuvem era o parte de disaster recovery e backup agora está muito melhor cada vez mais a parte de Linux consegue-se ver grandes evolução nessa área aí a parte de VMware que é uma coisa que a Microsoft veio correr atrás neste caso da Amazon que foi uma das primeiras clouds que anunciou VMware eles agora anunciaram o Next Generation a próxima geração de VMware que já está em GA e houve um tópico que não foi muito mencionado nem pela nem pela Julia White nem o Frank Show que estava mais inserido dentro do Jeff Wesley que é o Azure Auto Manage que eu achei bem legal o Azure Auto Manage aquilo que faz basicamente é a forma com que você faz a automação de tudo dentro da sua infraestrutura ou seja você consegue além de poupar dinheiro consegue criar políticas onde você consegue configurar o que se chama best practices as melhores práticas onde utiliza serviços Azure ou seja desde você cria políticas para que aquela máquina virtual cada vez você cria ela vai ser adicionada ao Azure Backup que vai ser adicionada ao ATP todos esses serviços que a Microsoft tem você agora consegue automatizar de uma forma simples e automatizar e gerenciar isso dentro de uma coisa que eu tenho vindo a discutir muito com os meus clientes e de uma forma geral que é a parte de a governância da cloud porque a parte da governância da cloud geralmente é um bicho que todo mundo foge mas é uma coisa muito séria porque eu tive diversos clientes que começaram a migrar muita coisa para a cloud e depois chega aquela faturazinha que o CIO recebe e depois desce madeirada lá de cima e o que é isto e porque é que a gente está a gastar nisto e sem um bom governance e neste caso eu acho que o Armando vai concordar também você fica meio perdido e esta parte do Azure Auto Manage que ficou assim meio embebido dentro de uma palestra foi anunciado preview neste caso mas eu já já estive a brincar e realmente aquele day to day que era básico que a gente viu e que a gente até gravou um vídeo como criar uma máquina virtual a gente consegue simplificar muitas questões na questão de ok onde é que eu vou aplicar estas regras quais são as melhores práticas que a minha empresa tem e fazer não só isso um melhor uso dos serviços que a Microsoft produz neste caso dentro do Azure que não são utilizados e que muitos deles são gratuitos que é o que eu acho mais interessante tipo eu quero o Azure Security o Azure Security Center é um serviço tudo bem você consegue melhorar muito mas ele é gratuito ele cada vez está melhor cada vez eu sou mais defensor dele levanto a bandeira como o Armando neste caso da Microsoft mas é é é um serviço que não vale a pena massacrar mais é utilizar o Azure Security é uma coisa que tem que utilizar pronto final parágrafo para que utilizar outra coisa cara a parte a parte gratuita eu não acho seja caro e funciona para aquilo que você quer funciona depende depende a gente a gente foi analisar os custos aqui quando vai colocar pelo menos no nosso cenário aqui de IoT e tudo mais e que alguns pontos ainda não eram resolvidos por outros serviços agora estão sendo resolvidos então você já consegue segregar hubs de IoT já consegue colocar algumas outras coisas para dentro de nós privados também e tudo mais ou seja que já resolve bastante coisa mas quando quando fala da porque tem muito serviço interessante também quando fala de security dentro do Azure você tem cara uma enormidade de coisa que é assim absurda você consegue detectar se o negócio está mandando dado anômalo e daí já desabilitar usando o DPS fazendo alguma coisa você tem muita coisa bacana funcionando mas eu acho que ainda é ainda é e só pegando um gancho antes de você terminar o seu negócio cara um negócio que eu gostaria de ter visto na área aí de governança que você está citando é que hoje a gente que vem de nuvem hoje a Crazy Tech Labs vem de nuvem e a gente tem um problema muito sério com isso que é nós somos debaixo do modelo de CSP o modelo de CSP ele esconde do cliente final o valor do serviço que está sendo utilizado e o cara recebe dentro de uma plataforma privada o custo desse serviço então é muito complicado a gente que está no meio de campo fazer isso porque o cara vai na calculadora do Azure para o caso do Brasil que tem custos de internalização de nacionalização e tudo mais você tem um custo a mais quando você vende pelo CSP e que é mais barato do que se o cara fosse recolher os impostos pessoalmente pela legislação e tudo mais mas ainda é muito complicado e eu acho que esse deveria ser um próximo ponto para entrar nessa governança porque ainda é um negócio muito complexo de se entender é bastante complexo porque eu estou sendo bilhetado por isso o cara não entende ele está pagando uma instância de não sei o que na cabeça dele ele paga por mês mas na verdade ele tem complementos aquilo por uso por saída por isso tem serviços que se juntam a ele e a parte da governança também que você está mencionando é uma parte de estandarização que muita gente não entende também há muita um conceito errado da parte da governança que tem tudo a ver com o custo não, não tem só a ver com o custo a parte da governança tem tudo a ver com a forma com que você faz a implementação do seu projeto quando você cria uma máquina virtual por exemplo é de uma forma estandarizada aquilo que a gente já ouve falar há muitos anos quando falávamos de infraestrutura que era da parte da imagem de ouro ou da gold image essa gold image tem toda uma inteligência por trás que faz com que essa imagem seja a imagem da empresa e então é por isso que você faz a implementação dessa imagem só que no Azure muita gente o que faz é vai lá vai lá no marketplace diz lá 2019 e vai 2019 só depois esquece que depois esquece que há outros serviços por trás que é assim tenho backup então depois dá pau na máquina eu não fiz backup eu não coloquei eu não coloquei monitorização eu não coloquei segurança à volta daquilo eu não sei quem entrou porque aquilo está agora porque você cria uma máquina virtual e faz o next next finish só que quando faz o next next finish ele vai publicar um IP público se você não tirar de lá ele automaticamente o next next finish mete o IP público e a máquina está na internet quantas vezes eu não vejo domain controllers ou controladores de mínimo que tem IP público na internet mas por que é isso? você quer ser atacado por fora? você gosta de ser atacado? e não é uma bomba é como é óbvio porque é o next next finish que todo mundo está habituado só que esquecem-se que dentro de casa é uma coisa só que na cloud é outra e essa parte de governança essa parte onde você consegue colocar todos estes serviços que são muito massa dentro de uma estrutura em que você vai fazer o deployment sempre da mesma forma é cara é muito massa e depois aplicar políticas sobre isso cara brutal eu uma vez uma vez eu questionei o Marcos ele falou que o Marcos falou que sem governança as empresas ficam meio perdidas ele falou que eu concordaria com ele com isso eu não posso concordar nunca com o Marcos então eu tenho que dizer que sem governança a empresa fica totalmente perdida não é meio perdida o mais legal é que as pessoas fazem do jeito que elas acham que devem ser feitos e ignoram policies ignoram uma porrada de coisa ignoram compliance ignora tudo o cara extrapola todos os negócios aí diz assim mas eu tinha que fazer porque senão o negócio não ia andar mas eu não podia ter conversado com outros coleguinhas e pra isso existe existe policies que faz isso que controla de cima a baixo e diz assim meu não pode criar máquina virtual fora da região tal porque a gente já está comprometido ali eu já tenho não pode criar ela fora disso porque eu já tenho uma rede própria pra isso ou seja você consegue criar tudo isso uma vez eu escutei uma vez só pra eu terminar Marcos uma vez eu escutei um negócio que foi muito legal que o cara levantou um banco um SQL na nuvem aí eu disse assim e a questão de segurança cara disso a gente não vai conversar ele disse eu não preciso me preocupar com isso porque o banco implementa um firewall eu disse ah é ah que massa velho então tá resolvida tá até porque eu marquei lá uma opção que é o seguinte liberar o acesso para somente serviços do Azure eu disse ah entendi então se o cara quiser te atacar e ele comprar uma máquina virtual dentro do Azure ele acessa seu banco aí o cara ficou em silêncio rolou aquele barulho do mas é assim eu disse mas foi isso que você disse aí você não marcou opção então assim é muito louco né cara e as pessoas extrapolam tudo isso cara falar de segurança ainda é algo e a gente tá falando de segurança né governança como você falou envolve muito mais coisa né mas a parte de segurança é tão negligenciada ainda ainda que ninguém tá preocupado você diz assim oh mas e esse negócio aí apontado pra rua vai dar nada não dá nada mas não é só isso a questão a questão da governança também que eu já vi muitas vezes é do tipo ah eu vou abrir agora eu vou criar uma subscription eu vou criar uma subscrição no Azure só para teste beleza sem problema nenhum mas você vai fazer o lockdown dessa subscrição não é só para teste não quer saber então mas você vai deixar um desenvolvedor criar uma máquina que custa 15 mil dólares por mês ah isso não então mas você não fechou olha eu tive um caso aqui recentemente de um cliente que deixou o os meninos dele lá os filhos dele lá com permissão de Deus né e o cara foi lá e deletou um resource group pam e estava a produção deletou a porra toda não gostou do nome foi não sei o que ele não gostou mas assim o cara não gostou entendeu então é assim tem que tomar cuidado é que cara tem coisas tem que as vezes tem que se pensar né é quando você começa a entrar nesse universo de nuvem que diz assim amiguinho a menor permissão é a melhor permissão pra você dar pro coleguinha que vai trabalhar junto com você e ponto final acabou então é mas não vamos no mais fácil por isso que existe essa questão de governança porque vai colocar essa máscara de ferro no negócio como um todo e vai criar regras e não é só isso você lembra de uma vez que eu falei pra você uma coisa extremamente simples que é você por acaso é dono da sua empresa né mas imagina o cara que pertence a uma grande empresa chega lá é o cara que é pioneiro e coloca a conta de Deus que é a conta dele né porque ele quer aceder a uma conta dele e então vai lá ele tá falando isso ele tá falando isso ele é babaca demais você é muito babaca entendeu ele tá falando isso porque eu tinha a conta de administrador no Azure e ele me sacaneou de um tanto velho mas de um tanto por causa disso entendeu aí ele tá nessa nessa graça agora pra falar ok então eu vou eu vou falar agora dos lançamentos que eu achei legal você é prego demais você é muito prego muito prego é só você sacaneando ele fez isso só pra ficar me perturbando com isso abominável mas por acaso eu não tava falando você não tava falando do mal que tem empresa custódio não assusta não custódio não assusta não eu tava falando muita empresa que aconteceu isso eu perguntei assim então e o que é que você acontece quando você receber uma proposta e sair fora e ele ficou assim lá está um sal de silêncio né ninguém responde nada né ele disse assim pois nunca tinha pensado nisso pois é realmente nunca tinha pensado nisso e não é só isso eu vou aproveitar aqui e já vou trazer também outra né ele complementou essa parada quando ele me perturbou por causa disso ele complementou assim vírgula por isso que você não passou na Z500 entendeu porque eu tinha tomado fumo na Z500 uma semana antes entendeu é de lascar velho olha essas amizades ok vamos falar de coisa boa vamos falar de IoT que é o que interessa mesmo que tá conectando o mundo fazendo a porra toda funcionar né e esse Ignite teve muita coisa legal bicho babaca né velho o cara trouxe a parada só pra me sacanear velho mas no Ignite em Ignite a gente já não faz isso a gente sacaneia uns aos outros a gente tá fazendo isso agora aqui só não tem algo foi sem intenção sem intenção por ser sincero nem sequer me lembrei dele tava falando de um cliente que isso aconteceu e eu tive que estar a explicar e a demonstrar qual é que é os problemas de ter a conta dele como como Deus nem sequer lembrei dele vou falar sério é tipo aqueles meninos que perguntam pergunta sexual pra tia e fala que é um amigo né é meu amigo que queria saber não por acaso não foi por acaso não foi é tá bom beleza ó o Ignite cara trouxe muita coisa bacana aí pra esse universo de IoT né pra quem pra quem tá nos ouvindo aqui é muito interessante você prestar atenção o Azure tem um blog que ele traz todas as novidades e tudo que tá acontecendo né dentro do do ambiente então você tem desde como ver coisas problemáticas que aconteceram como tem como ver os lançamentos que tão acontecendo no que tangibiliza serviços né é diferente dos blogs dos produtos do pessoal do time de produto que vai trazer o que eles estão achando sobre isso uma temática sobre alguma coisa que eles vão lançar e eventualmente né um roadmap ou alguma coisa que vai trazer isso aí à tona mas o Ignite esse ano trouxe alguns pontos muito interessantes o primeiro ponto extremamente interessante pra você que ouviu a nossa conversa até agora né que ouviu o Armando trazendo o lance do Digital Twins o Digital Twins é um serviço na verdade Digital Twins é algo que existe desde a década de 60 se não me engano tá então o pessoal às vezes costuma muito trazer e dar nomes né a produtos e achar que o produto é algo totalmente não não é Digital Twins é um negócio que já acontece dentro de laboratórios dentro de uma série de coisas há muitos anos né e era modelado antes com modelos matemáticos e tudo mais e hoje em dia a gente tem sensoriamento acontecendo e fazendo esse elo de ligação que é o que a Microsoft faz muito bem com esse serviço é o Digital Twins ele começou há poucos anos é a gente usou ele num projeto recentemente cara é um negócio sensacional é um API que faz o mapeamento desses desses sensores e consegue colocar isso unir dados geospaciais unir uma série de coisas e ele entra em produção agora em outubro na verdade quando a gente fala entra em produção entra em 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 general aviability né então é é o cara que tá disponível e você pode confiar a gente teve uma treta no último no último negócio lá no nosso último bate-papo do último Ignite se não me engano acho que foi aonde a gente trouxe essa essa temática né que era assim public preview eu uso em produção eu por exemplo não não uso dependendo do que é né porque ele pode ainda ter algumas problemáticas é muito é lógico que é muito difícil né mas é um negócio que por exemplo pode sair do ar pode parar de funcionar e tudo mais e pode acontecer ele tá num public preview que é pra exatamente fazer esse teste sabe como vai ser public preview que pega todo mundo pelo pé Jorge é que quando tem um 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 terceiro release do public preview com alguma coisa diferente tem um skill diferente você não pega aquele skill diferente se você já fez um deployment você tem que matar e abrir de novo todo mundo fica agarrado nessa e aí você recebe às vezes o e-mail mas não abre o e-mail né dizendo ó funcionalidade que você tava usando mano deixa eu te explicar bugou companheiro já era né e a gente eu tive um caso recente muito interessante quer dizer interessante não é interessante nisso mas foi um caso desse tipo a pessoa tava usando né a empresa tava usando o Synapse e aí precisava de que os dados não estivessem abertos ao público como o Marcos falou na IP pública aquela coisa toda então o serviço tinha que estar no private link só que alguns meses atrás o Synapse não suportava private link e aí falam não tem como colocar no private link não dá pra colocar então os caras subiram o Synapse todo jeito colocaram os dados lá obfuscados que eles falaram bifuscados e existe essa palavra em português nem lembro existe beleza e aí foi daqui a alguns meses saiu ó agora tem private preview pro Synapse o meu adicionário existe pelo menos aí o cara tentou colocar o private preview pra funcionar não conseguiu de jeito nenhum ah não funciona não é quando é que você fez o deployment disso ah foi antes né então bota o backup aqui do lado mata o serviço tem serviço que você tem que levantar de novo não são todos não são todos mas tem alguns que você tem que levantar funcionou trazem os dados a vida linda e tem alguns que morrem né o ciclo de vida do cara morre quando ele vai pra GA porque aí ele vai ter bilhetagem que antes ele não tinha às vezes é então é é bom prestar atenção nesse tipo de coisa né o Digital Twins por exemplo teve a primeira versão teve a segunda versão que retirava o IoT Hub de dentro dele colocava pra fora você tinha que fazer isso aí que o Armando acabou de falar você tem que matar levantar o outro porque não faz sentido tinha um hub dentro outro hub fora e tal não sei o que né o que interessa disso tudo é preste muita atenção né nesses negócios e é exatamente o que o pessoal bypassa na hora que tá lendo as coisas que é assim ciclo de vida dos produtos dentro do Edge isso não me interessa vou ler direto o serviço interessa companheiro dê uma olhadinha né como é que implanta por exemplo o negócio que a gente fala né o Armando dá treinamento sempre também o Marcos também né de AZ900 e fala muito né dos conteúdos de AZ900 pra implantação que a gente fala dos resource locks ninguém usa aquilo cara o cara diz ah não precisa usar isso não se o cara daqui tivesse usado isso o coleguinha filho dele lá não conseguia deletar o troço e é uma coisa simples de você fazer vai lá lock de delete ponto não quero que ninguém altere lock de alterar e aí meu irmão só o outro cara pode tirar aquilo então o próprio cara pode tirar mas ele tem trabalho pra tirar aí você ganha aqueles dois minutos de refresco mental que diz assim porra vou apagar isso vai cagar a porra toda é melhor não apagar então você volta atrás não apaga o negócio tal não sei o que presta atenção no que tá fazendo às vezes tá ouvindo música cantando e vai lá e deleta o cara vai olhar pra aquilo ali e vai falar assim eu não vou poder dizer depois foi por acidente até porque tem log de tudo né galera vamos combinar tá lá a questão não é eu negar eu apaguei mas foi sem querer se você põe o lock no negócio a gente tá esquecendo uma coisa muito importante que é a parte de que muita gente tá querendo fazer que é a parte da automação cara de fazer deploy de S-T-U-S por exemplo S-T-U-S ou S-T-U-S-T-U é um dois é um número só a diferença está aí e você que faz isso depois aquilo dá pau porque o serviço não tá no S-T-U-S só tá no S-T-U-S-T-U e você vai lá e faz aquilo porque você esqueceu só do número dois por que que eu tô pagando um dinheiro extra de rede exato todo o S-T-U-S tá vindo tráfego aqui o que que é isso hein fulano e o cara enganou-se em vez de pôr East 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 Asia coisa assim que eu já vi e agora tá fazendo deployment lá na lá na Ásia e depois não sabe por que que tá tendo história de account de desenvolvimento com gel com aquela porra gel replicação o cara paga uma grana é o cara cria o web app dele no East West e o S-U-S cria o banco dele no West Asia e depois fica falando do que o Aja não é menos cara mas eu vejo isso todos os dias você tá brincando mas eu vejo isso todos os dias eu vejo isso não é o tipo de coisa que eu vejo isso aí é isso que eu tô falando não sou eu não não Jorge não tem nada a ver com você nem no início tava a ver com você eu tô falando que são coisas absurdas que a gente vê na realidade isso é real é real isso é real você é mais esperto do que isso Jorge puxa custódio o Jorge fez uma dessa não acredito ô Armando a gente criou um negócio aqui pra um cliente e o cliente é na Europa aí eu tô apresentando isso aqui pra um menino que tá desenvolvendo os negócios pra gente e o cara disse assim eu não queria ser chato não mas eu vou dizer um negócio pra você você não deveria colocar isso aí na Europa porque não fica legal botar na Europa quando a empresa é no Brasil mas a empresa não é no Brasil não então você tem que botar nos Estados Unidos porque aí é é mas eu disse mas não é assim não amiguinho tem que ser próximo da empresa não é só uma questão de custo não amiguinho não é bem assim rola um lance que é latência é um tempinho que vai pra ir e voltar tem uns detalhes nessa porra rola um lance que é latência rola um lance de governo rola um lance de propriedade dos dados onde é que os dados estão estão dentro da fronteira estão fora é tudo coisa do marco tudo coisa de governança ele complica bem todo mundo eu não aqui na empresa a gente o cliente de verdade o cliente da empresa que eu trabalho a gente tem esses casos aí de tem alguns mercados que o dado não pode sair do país tipo a Arábia Saudita a Rússia e a China é uma outra realidade além das que China deve ser um negócio de louco fazer deploy naquela porra daquele Net 21 como é o nome daquela porra não sei mais cara aquilo deve ser muito louco hein velho deve passar por permissão pedido de permissão deve ter carimbo ainda pra você fazer o deploy olha só só pra fechar aqui a minha parte é um dos pontos interessantes que a gente vê aqui né é muito primeiro foco em arrumar e pulir arestas de serviços então coisas que já funcionavam que já funcionam bem melhoria melhoria a gente tá vendo coisa muito boa saindo que tá melhorando coisa que já era muito boa então a IoT Edge por exemplo preocupado com proteção nas pontas preocupado com segurança preocupado com monitoramento cara dava um trabalho de louco você monitorar um device de IoT Edge e agora eles vão colocar em preview acredito que em pouco tempo né mas foi avisado já a ligação direta desse cara com Azure Monitor por exemplo então eu consigo monitorar porque o IoT Edge acaba sendo um gestorzinho de containers né que tão rodando lá na ponta então você conseguir saber o que tá acontecendo conseguir saber a saúde né desses caras cara é sensacional outra coisa que foi anunciado que é monstruosa é o tal do IoT Plug and Play que é você ter um device certificado que ele entra direto no teu no teu barramento de serviço ou seja vem aí pra facilitar né esse cara já atrelado ao a linguagem de Digital Twins que já coloca ele dentro de um estamento dentro de uma hierarquia né dele funcionando o SQL Edge que o Armando falou né a gente tem excelentes bancos aí cara já funcionando em On The Edge né então assim a gente aqui já usou três fabricantes rodando dentro do próprio IoT Edge e assim funciona extremamente bem você só tem que levantar o container ter um certo cuidado às vezes tem que levantar na máquina mas o SQL tem um negócio muito emblemático que é o seguinte todo mundo tá acostumado com isso o cara já viu alguma vez então isso populariza o uso e o acesso cara monstruosamente é muito diferente de eu falar de um RavenDB por exemplo né que aliás quem não assina aqui o podcast ou o Jorge ou o canal do Jorge Maia aqui no YouTube assine pra receber aí as notificações eu conversei com o criador do RavenDB e a gente vai colocar a entrevista dele em breve aqui o Warren que é um cara sensacional sensacional conversa conversa monstra meu irmão aquele cara é um gênio um monstro e assim e a gente conversou muito tempo ele trouxe a história da vida dele como é que ele começou porque que ele fazia livro e não sei o que e pô é tipo conversar com ele é massa que você vai lá atrás e vai trazendo e vai puxando história e vai fazendo coisa é muito bom né então esse lançamento foi muito bom eu vejo o SQL rodando na ponta como uma coisa boa acho que ainda faltam algumas coisas principalmente nos modelos de time series eu assisti o lançamento na semana prévia e participei do Q&A deles lá mas acho que ainda tem alguns alguns pontos né pra gente pra gente falar e um ponto que é interessante é Azure RTOS se a Microsoft comprou uma empresa que faz um real time OS e colocou isso pra dentro né e o Azure Sphere tá tomando corpo cara o Azure Sphere pra quem não sabe o que é né é uma grande solução de IoT da Microsoft que envolve não só serviço de nuvem mas envolve um serviço de nuvem de a unir a parte de identificação com hardware certificado né e um sistema operacional a gente tá colocando um em produção agora tamo fazendo inclusive plaquinha com ele e tudo mais pra entrar em produção e cara é monstruoso velho a galera tá desenvolvendo aqui aí diz assim Jorge é tipo um terço do tempo que eu perdia pra fazer atualização over the air eu tô fazendo aqui com Azure Sphere e é um comando vindo da nuvem o cara tá batendo lá na ponta tá voltando o nível de segurança é absurdo é assim são coisas que a Microsoft faz que muita gente diz assim ah não vou olhar não sei o que Microsoft tá na hora de parar um pouco com isso com essa guerra 1990 né e abrir os olhos é porque parece um negócio de cara é aquela discussão é como é que é .NET ou Java meu sei lá cara o que você quiser programar velho eu não programo em Java porque eu não gostava naquela época achava muito muito moroso muito complexo uma gama de coisas sempre gostei mais de .NET é pra mim esse negócio é menos produtivo porque todas as equipes que eu passei que eu gerenciei e tudo mais eu tinha mais gente fazendo a mesma coisa no time Java do que no time .NET se tava certo ou não se não sei o que isso não me interessa não entra nessa discussão mas é a mesma discussão quando você chega e diz assim vamos falar do hardware da Microsoft que foi homologado do hardware do Microsoft não sei o que serviço de novo cara eu tenho 10 anos de serviço embutido no valor do chip ah é um chip que custa três vezes o valor do outro de mercado custa mas vem com toda a parte de segurança que se você for colocar você vai chegar em duas vezes e meia o problema é que quando a discussão vira preferência de time de futebol ideológica aí vira uma ideologia é assim não gosto então acabou não adianta é uma boa pergunta pro Armando esse porque que eu não gosto do Mac né é Armando por que que você não usa não usa um iPhone Armando ele se rendeu ó começou é começou é um estágio eu já tive um Mac o MacBook Air eu já tive um MacBook Air e eu fui muito feliz com aquele MacBook Air até que o cachorro que minha filha adotou resolveu comer o Power Supply do MacBook Air de um curto na placa ele morreu aí eu falei o cachorro ou o MacBook Air não os dois seriam interessantes porque se o cachorro fez isso no meu no meu MacBook Air eu também morria não se o cachorro jogou o Jorge no chão e você ficou rindo o que é o Mac o MacBook Air fazia vai nada até que não dá pra ver que a qualidade dessa câmera é ruim cara mas eu tenho a cicatriz no cotovelo até hoje essa porra esse cachorro me derrubou da escada tive que botar um paletó depois pra ir pra ir pra uma reunião você tá vendo que ele dá mais valor ao MacBook Air dele do que ao seu mas muito mas cara essa história tem que ser comentada não sei se é a altura ideal pra comentar aqui ou não mas eu ri muito cara eu quase quase urinei as calças quando eu vi ele perninhas para o ar é babaca pra caralho a única coisa que eu me lembro foi assim por que que eu não botei uma porra de uma câmera e não tem um DVR aqui cara porque eu acho que eu ia pôr esse vídeo como entrada para todos os meus vídeos com os outros todo mundo já sabe essa história do cachorro nego já sacaneia pra cacete ver os vídeos aí me manda mensagem não sei o que é foda bom galera tem muito mais coisa óbvio pra gente falar mas a gente já vai pra uma hora e cacetada aqui de conversa então é acho que eu vou gravar depois pra quem tá nos vendo aqui eu vou gravar um minuto de IoT falando dos lançamentos do Ignite focado em IoT aí mais sucinto aí poucos minutos então fica ligado aí no canal não tinha como não gravar esse fim de Ignite senão não teria terminado ainda o Ignite a gente vem fazendo isso já há alguns anos como o Armando fala os buddies de conferência são pra sempre aí e a comunidade é muito forte isso aí é muito legal fica um legado fica uma conversa fica um bastidor que continua o ano inteiro é o grupo de WhatsApp que fica e é um dos poucos que eu nunca pensei em sair porque é focado naquilo ali é focado naquela comunidade não tem ninguém ali discutindo política futebol briga igreja nada cada um respeita o outro porque o objetivo ali é falar da conferência se divertir na conferência e é o que a gente faz aqui sempre no final e espero que 2021 a gente esteja lá eu dividindo e dentro daquele bruxo que a gente fez ano passado exatamente que eu ganhei inclusive a carinha lá na janela a carinha do podcast todos temos as canecas né as canecas as canecas é aí ó ó ó e a gente não foi pedir mais né é a gente a gente fez dois e esse foi caneca não mas eu já te dei uma caneca não mas foi do podcast desse não eu não sei se depois chegaram mas eu peguei ó eu ganhei swag esse ano ganhei swag chegou aqui em casa quem vive nos Estados Unidos é assim é diferente é diferenciado ganhei camisa ganhei ganhei um negócio aí ó custódio ganhou também ó camiseta do leu não mas essa aqui eu ganhei no no MVP Summit ó ó outro swag que eu arrumei ó ó snaps você ganhou esse como Armando? você pediu pelo correio? Armando pediu tudo velho aqui ao vivo pra todo mundo Jorge não pode assim também você sabe que eu peguei uma briga eu já peguei várias brigas com o Armando né mas eu peguei uma briga com o Armando uma vez no meio do build eu acho do build foi eu quase dei um soco nele cara sério mesmo porque ele passou 15 vezes no buff do cara e pediu o casaco que o cara tava vestindo aquele casaco era lindo eu precisava aí chegou uma hora não aí chegou uma hora que eu disse assim Armando chega ele achou que era brincadeira eu disse sai daí sai daí aí virei pro cara e disse só me desculpe ele não vai vir mais aqui aí o Armando outra vez queria voltar eu disse eu vou te dar um soco eu voltei quando não tava com o Jorge você lá e tem mais uma que louva o Armando e os brindes velho é de lascar mas são essas coisas que a gente não teve esse ano infelizmente mas que teremos em breve outro brinde outro só coisa inútil mas tá aí outro brinde isso aí eu acho que não sei se é tão legal assim não é Armando pessoal que tá olhando o podcast Armando tá mostrando um apetrecho sexual que brilha um negócio esquisito aí isso aí acho que é uma coisa você fala que é isso achei meio esquisito isso aí Armando mas vamos deixar pra lá vamos deixar corta essa parte corta amizade amizade é assim a gente aceita tudo certo no Ask the Expert eles mandaram um e-mail eu fiz Ask the Expert e não recebi nada eu vivo no Brasil eu vivo no Brasil o cara pra mandar pro Brasil tem que ter coragem né bicho vai passar na alfândega depois vai ficar preso no correio essa aqui é legal essa aqui é legal o cara falou a gente vai fazer uns easter eggs com o pessoal que tá participando do Ignat se eles mandarem eles vão receber uns e-mails falando se eles acharem o easter egg e tá certo eles vão ganhar então um é esse aqui atrás de mim aqui ó o cartaz do do Learning tá vendo aqui esse aqui eles mandaram eu botei ali porque eles pediam tem que tirar agora o outro foi esse aqui ó caixinha de cereal do Learning onde os ingredientes são a tecnologia .net a gente não recebe nada disso né velho esse aqui eu vou guardar esse aqui eu gostei é bicho olha vamos encerrar tá bom tá na hora tá na hora já Armando e os brindes dele eu vou te falar viu velho o Armando tem que ter duas casas uma e outra você é meu parceiro nessa irmão irmão eu preciso de taxa para a mala que já não tem mais galera vamos encerrar pessoal valeu valeu pela participação de vocês custódio bem vindo aos finais de eventos vamos agora sempre chamar você monte comigo não sei se a experiência foi tão prazerosa porque o Marcos é assim ele é diferenciado parece um pouco agressivo mas ele é gente boa com o tempo você vê que ele é bacana o custódio a experiência vai ser mais legal ano que vem quando for ao vivo presencial aí a coisa fica de nível 200 para nível 600 esse ano o Ignite era pra ser em New Orleans New Orleans opa já fui no já fui no calor do cão não mas ó foi uma semana bicho foram as melhores festas que eu já fui New Orleans é massa não sei as festas do evento mas as baladas que mais tem e aquele negócio da música ao vivo em New Orleans é assustador aquilo é muito massa Deus me livre bom vamos encerrar senão a gente vai mais duas horas de conversa aqui sobre New Orleans sobre Chicago sobre tudo mais vamos prestem atenção aí no vai ter conversa com RavenDB ainda aqui no canal aqui no podcast também e os minutos de IoT que eu vou trazer com os lançamentos ainda do Ignite só pra IoT aí um negocinho mais mais sucinto valeu custódio valeu Portuga Armandão depois você podia mandar uns brindes desse um pra mim um pro Portuga né porque a gente tá sempre podia não manda esse último que você mostrou aí o de purpurilha isso aí não vem querer não isso aí eu tô fora meu irmão pode mandar direto pro Portuga isso aí tô fora esse aí é só pra que vem em São Francisco tem ano que vem falar em New Orleans de novo a gente vai lá na pista de kart lá de Nola que ela lá é boa volta aqui hoje valeu falou galera um abraço um abraço pra todo mundo um abraço pessoal